Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cindy e hoje eu vou analisar um clássico do gospel Sonda-me, da Lili Barros Passaram a palavra Se oge-me quando eu entrei Que eu te sorte Que eu te espero Levantamos as mãos, Pinhón, diga comigo Usa-me, ser eu Conta um pouco, Dina Usa-me Ok, agora a gente chega no refrão, vamos lá Essa daqui é a primeira parte, a parte que excede o primeiro refrão, aquela parte que a gente começa, a musiquinha que começa meio suave, né? Essa daqui é uma música que é uma oração. Então, a gente sempre tem que pensar o que a gente tá fazendo na música, tá? E não é, ai, eu tô louvando. Não, não vai nisso, tá bom? É literalmente o que que é, tipo assim, se não existisse essa música e essas palavras que estão na música fossem sua, o que que, em que momento que você está usando elas, entendeu? Então, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, entendeu? É uma conversa com Deus, ou seja, uma oração. Então, aqui é o comecinho, né? Bem suave, como se fosse uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Então, cantando, tem que ser a oração, tem que ser a oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, entendeu? Bem assim. Quebranta o meu coração, bem, oração, transforma-me conforme a tua palavra. Entendeu? 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 Essa vozinha de oração, entendeu? Ok. Então, aqui temos um refrão com um pouquinho mais de intensidade, né? É aquele primeiro momento que a oração pega fogo, digamos assim, né? Então, como, é mais assim, como um farol que vem à noite, como um ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, como um flecha que acerta o álbum. Quero ser usado da maneira, entendeu? Aquele momento que você está orando, e aí o negócio começa a ferver mais em você. Tipo assim, não chega a ser um clamor, tá? É uma oração ainda, tá? Não tem grito e tal, né? Mas é com mais energia, entendeu? Mais fervor. Então, ela canta. Como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. E aqui também tem um detalhe. A letra, né? Isso daí, na verdade, é que faltou na música, mas eu vou falar a coisa do refrão. Uma coisa que acontece muito. Se você, quando, muitas vezes assim, se você pede para ouvir o texto desse refrão, a pessoa vai ler. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha aqui, acerto, ó. Sabe? A pessoa vai fazer com as pausas erradas, não sei. A pessoa não vai saber exatamente o que ela está falando. Porque temos o fraseado aqui, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o águo. Entendeu? Porque muita gente não sabe como for essas frases na música, né? Se você pede para ler uma frase musical. Uma música, como se estivesse falando normal, muitas vezes a pessoa vai usar pontos e vírgulas, né? Falando assim, que não existem. Entendeu? Ou então vai atropelar pontos e vírgulas. Então, como por exemplo, como um farol que brilha à noite, como... Cadê? Entendeu? Pulo. Tem que ser como um farol que brilha à noite, vírgula. Como ponte sobre as águas, vírgula. Como abrigo no deserto, vírgula. Como flecha que acerta o águo. Entendeu? E você também tem que entender que assim, que tem muita gente falando como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Quando está contando, não liga essa parte do que eu quero ser usado. Entendeu? Porque aqui está falando, por exemplo, se eu perguntar para algumas pessoas, tipo, ah, essa parte, como um farol que brilha à noite. O que que tem? Como... O que que é como um farol que brilha à noite. Aí, já aconteceu de eu perguntar isso para alguém. A pessoa fala, é Deus. Não. Nessa parte, não está falando de Deus. Está falando... É a pessoa falando que como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto e como flechas que acertam algo que eu quero ser usado. Entendeu? É isso que a pessoa está falando. Ela está falando que como... Do mesmo jeito que essas coisas são usadas, ela poderia ser usada por Deus. Entendeu? Então, tem muita gente que não deixa isso claro na música. Entendeu? Vamos seguir. Aí já é mais ou menos isso. Então, você joga a voz com mais fervor, mas ainda com aquela voz de oração. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Entendeu? Com a mesma voz de oração, só que um pouco mais intensa. Diga a voz de oração, só que um pouco mais fervor, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado. O que você quer ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Ok? Eu me distraí com a música. Eu tava bonitinha, por exemplo. Enfim, então, essa segunda vez que ela repete o texto do começo da música, o que ela faz? Ela é a mesma forma de oração do começo, só que é um pouquinho mais, entendeu? Então, no começo seria... Sonda-me, Senhor, me conheces. Mas, claro, aqui já é... Sonda-me, Senhor, me conheces. É mais falado mesmo, mas ali na voz normal falava. Antes estava meio puxado. Sonda-me, Senhor, me conhece. Agora tá. Sonda-me, Senhor, me conhece. Entendeu? E aqui o refrão, aproveitando que ele já entrou no refrão, o refrão é a mesma coisa. É um pouquinho mais do que o anterior, mas ainda com o formato de oração. Como o começo, o primeiro refrão estava. Como um farol que brilha a noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo. Aí, essa segunda vez. Como um farol que brilha a noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo. Entendeu? É mais articulado, com mais pontuações. É... Como um farol que brilha a noite, como um ponte sobre as águas. O que brilha a noite, como um ponte sobre as águas, como um ponte sobre as águas, como um ponte sobre as águas, como um ponte sobre as águas. Só vocês. Só vocês. Só vocês. Deixa o Senhor sentar sua vida logo. Só vocês. O que brilha a noite, como um ponte sobre as águas, como um ponte sobre as águas. Sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, entendeu? É tipo isso. Então, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, tem nosso peso. Aí, o que que ela tá fazendo? Aí, depois, um pouquinho mais, eles começam a crescer a música, né? Porque vão repetir isso algumas vezes até chegar no refrão. Então, eles começam a aumentar a música, aí ela vai jogando ali os improvisos dela. O improviso de Arlene Barros, ele é bem legal, assim, porque ele é simples, ele não é um improviso difícil de fazer. Eu acho bem legal que ela repete ali o que que eu faço. Sonda-me. Ela só bota mais pressão na palavra. Sonda-me. Entendeu? Ela vai colocando, ela não joga muito menino, ela não enfeita muito. Até porque eu acho que fica, que parte um pouquinho quando você tenta enfeitar. Tipo, a mensagem da música é meio que deixada de lado e é trocada por um enfeite. Tipo, pra você se mostrar ao invés de você mostrar dele na música. Entendeu? Então, aqui, a Lili Barros, ela não faz muito isso. Ela joga ali os improvisos dela, mas são improvisos assim que ela reafirma o que que a música já tá falando. Então, por exemplo, enquanto eu paria o coro. Sonda-me. Ela tá, sonda-me. Entendeu? Tipo isso. A Lili Barros, ela tá, sonda-me. A Lili Barros, ela tá, sonda-me. E, então, aqui, a Lili Barros, ela tá, sonda-me. E, então, aqui, a Lili Barros, ela tá, sonda-me. Olha só que legal. Esse improviso aqui dela, você vê, ela só vai afirmando. Como abrigo no deserto. É como se ela estivesse falando assim, mas como abrigo no deserto. Mais brava. Eu gravo aqui as aspas, né? Então, como abrigo no deserto. Entendeu? Ela articula mais e deixa com mais, mais intuação, assim. Ela já vai jogando mais. Entendeu? Esse exercício aí é o improviso bem legal de fazer. Eu acho que fica bem legal. Até que continua a essência da música e você só reafirma o que você já tá falando. Ela vai ficar enfeitando. Porque se ela começa a enfeitar cheio de melismas aí, fazendo uou, começa a fazer melismas, essas coisas. O que vai acontecer? Todo mundo vai parar de ouvir o como o farol que brilha. Que é a mensagem, né? Muito bom. Sombra-me Oração Transforma-me Agora você não mora? Ah, meu Deus, amor Calma aí Pronto E usa-me Levanta as suas mãos Aí vai falar Sombra-me Levanta-me Transforma-me Vai falando aqui Tente-me E usa-me É a minha voz Dessa noite Enfim, aí aqui ela vai pregar Mas enfim Então, eu tenho que ver É uma oração Todas as músicas assim Sempre que você vai pegar uma música Sempre tenta ver o que você está fazendo na música Essa é uma música em que você está orando Então, pega uma música Sei lá qual for E sempre tenta ver o que você está fazendo nela Porque para que isso faz diferença Entendeu? Você não vai cantar uma música Na qual a letra mostra uma oração Do jeito que você cantaria uma música Na qual a letra mostra um clamor Por exemplo Ou na qual ela está com um testemunho E assim por diante Ou então Cantaria um testemunho Por exemplo, uma música que fala de testemunho Como se fosse uma música que fala de fé Por mais que o testemunho tenha que ver com fé Ainda assim, quando você está expressando sua fé Nem sempre é um testemunho Entendeu? E as vezes um testemunho Nem sempre exatamente é um exemplo de fé As vezes o testemunho é um exemplo do poder de Deus Do agir de Deus Ou coisa do tipo Entendeu? Então Sempre que você pega uma música para cantar Tenta ver o que ela está falando Porque eu vejo muita gente cantando música E eu entendo Quer dizer, eu entendo Porque eu não estou ouvindo a letra Mas Se eu peço para a pessoa definir aquela música Uma palavra Pergunto para a pessoa o que ela está falando ali Então vamos lá Se ela pega uma música lá Específica E aí a pessoa Ah, eu falo Resumo em uma palavra só Me falo o que é que está acontecendo aqui nessa música E a pessoa fala Sei lá Ah, Espírito Santo Eu Tá, como é que faz Espírito Santo então na música? Entendeu? Espírito Santo não aguento Né? Espírito Santo é um sustantivo Então Você tem que se ver o que você está fazendo na música Para você conseguir cantar ela Entendeu? Uma voz de oração É diferente da voz que você usa para falar um testemunho Uma voz de um testemunho é diferente da que você usa para falar um valor e assim por diante Entendeu? Beleza? Então gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau